Como que foi essa parada aí de você fazer parte da gangue do Hatch? Pá, você tem contrato assinado com a Nada Mal? Foi o bagulho lá fechadão. É mesmo? Se é artista da Nada Mal? 100% Nada Mal. Ó, brabo. E aí o que? O bagulho lá foi... No finalzinho de 2020 também, quando tava ali estourando ali umas musiquinhas, o Hatch começou a fazer a live de Jovens Talentos. É mesmo? Na Twitch, tá ligado? Começou a fazer a live de Jovens Talentos, pá. E aí ele reagiu uma música minha, e é só uma música pro artista, tá ligado? E acabou que ele reagiu umas quatro músicas minha. Caralho, deu mó moralzona. Pô, deixou fortão, tá ligado? E aí, depois do último vídeo, ele fala assim, pô, mó vontade de contratar esse menor. Me faz chegar nesse menor aí, tá ligado? Caraca, ele lançou logo de cara. Falou isso no vídeo, tá ligado? Nessa época aí eu fiz de tudo pra chegar, mandei e-mail, mandei vários bagulhos. Já tinha mandado e-mail pra ele também? Não, mandei nessa época aí, que estourou o bagulho, tá ligado? Que da hora, era uma live de tipo, achar talentos pra ele? Achar talentos, aí a rapaziadinha do Free Fire falou o dono nome. É mesmo, caralho, a rapaziadinha do Free Fire tava forte com você. Os caras tão bravos, papo reto. E aí, ronfou, mano. Aí, acabou que passou dois meses assim, não tive resposta, tá ligado? O bagulho já tinha até morrido, tá ligado? Aí, graças a Deus, o Robert Beatmaker, lá do Nordeste, tá ligado? Da racha. O Robert, a Nese tava caçando uns menor, tá ligado? Pra criar nada mal. E aí, na mesma semana, o Robert falou o meu nome do rei pra ele. Pra Nese, tá ligado? E aí, na mesma semana mesmo, a Nese chamou nós dois pra colar lá. A Nese é o parceiro lá daquele clipe lá, que cês tão numa gangue também, né? É. Que ele canta também, o bicho é talentoso pra caralho. É, pô, ele é danado da mão. Ele é também danado da mão. Tá ligado? Ele não é bravo menor. Ele é linha de frente também, danado da mão? É, ele, Johnny, Dallas e Hatch. Tá ligado? Os menor que são o bala mesmo ali, cabeça no lugar. O bagulho. Bota fé, mano. Tá ligado? Que massa, velho. E aí, a Nese gostou pra caraca da música. A mim, do rei, de chamou nós pra ir lá. Acabou que não deu nem pra ir no dia e fui sozinho. Foi eu e Dery, um amigo nosso. Aí, fomos lá, gravei uma pro álbum dele, mano. O menor nem me conhece, me jogou no álbum dele. Isso tá aí, tu é maluco, mano. O menor me chamou, aí gravamos uma pro álbum dele. Aí, ele gostou pra caraca. A Dalão gostou pra caraca. Aí, na outra semana, eles já deram o papo pra nós, de nada mal. Aí, teve uma reunião lá no QG, que agora é o QG da nada mal lá. Com o Hatch, com o Johnny, com os menor. Aí, nós fechamos tudo certinho, tá ligado? Aí, tinha fechado só eu e Hatch, Dallas, Anese, Hatch, Johnny e Agen. Que é outro menor, brabo também, da nada mal. Aí, umas duas semanas depois, os menor falaram que tava faltando alguém ainda. Aí, eu consegui levar o PJ pra lá. Caraca. Aí, o PJ tá lá com nós. Caralho, foda, tu conseguiu ajudar seu crio. O parça que te ajudou no começo. Eu tô aqui, tá ligado? Pariu, velho. Aí, é foda. Deus abençoe, velho. Zero game. Tá ligado? Aí, o menor tá com nós lá, na nada mal. Aí, hoje em dia, na nada mal é eu, PJ, Ray, Diagem, Dallas, Johnny, Anese, Hatch e Kayon. Que é o menor de 13 anos da... Da onde que Kayon é? Da onde que Kayon é? 13 anos. Da Bahia? Não, não é da Bahia, não. Recife. Recife. Menor do Recife. 13 anos o menor. Menor tem 13 anos. Menor é bolado. Caraca, velho. Tá, porra. Menor tem a lírica bolada. Isso é chato pra caraca. Fala pra caraca no ouvido dos outros. Porra, menor... Mas 13 anos, eu tenho um 20, isso é chato, porra. Menor é bolado, menor é bolado, menor é parceiro. Menor tem a lírica bolada, menor é bolado, 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 menor